Olha aí pessoal, vamos começar aqui, fazer outro vídeo aí pra vocês, pode me ver Olha, tem essa daqui, Renan, esse cara é bem assim, foi encabrastado a outra Certo, olha Tem o Serrão Graúdo, olha Você tá trabalhando, você pode vender com preço, pensa R$4.500,00, não tem preço de vender, né Aí tem esses outros aqui, esses outros aqui estão mais brutinhos, pô Tem o Serrão Graúdo também Certo, olha aí pessoal Tem aparelho, viu pessoal, aqui, olha Tem aparelhinho Vê aí, tem cabeçado hoje Ainda é que eles estão esticando na corda, eles estão meio abusados ainda Olha, tem aparelho Tem aparelho, tem muita raça, você tá vendendo com preço também, eu peço R$4.500,00 nesse daí também Certo É os dois aqui, né É Contato R$879,00, R$934,00, R$42,00, R$45,00 Certo Quem quiser interessar, você vai mandar mensagem, nós estamos lá pra responder na hora Nós fazemos negócio também, se quiser comprar a brava pra nós entregar a massa, nós entregamos a massa também Carreando, andando na frente, de jeito que você quiser, quem vira o cliente, como é que ele quer O que manda é ele Ximari Isso aí Aí soube fazer a propaganda Beleza, pessoal? Valeu Pessoal, o perfil é GNS, que tanto, diretamente na feira do lado da cidade do Tabirão Pernambuco Beleza? Compartilhe, deixe aí o comentário E vamos seguindo, pessoal E vamos seguindo, pessoal